Fala galera, fui atualizar meu Kuvaver aqui galera, aí deu esse problema aqui ó, eu ligo ele, ele só fica nessa luzinha branca aqui galera Eu vou tentar uma nova atualização aqui, aí eu vou voltar aí, qualquer coisa eu deixo o link aqui pra vocês E aí galera, eu consegui voltar o Kuvaver aqui ó, tá tudo funcionando de boa Eu fui tentar fazer uma atualização né, mas não deu certo E consegui voltar pra versão, eu fui testando aqui, eu vou deixar na descrição É, a versão que eu coloquei foi essa aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó Essa versão desse dia aqui ó Eu tentei atualização pra última versão né, pra tentar colocar aquela função que veio nova agora dos Kuvaver Agora veio uma nova função, é, quem compra o Kuvaver novo vai vir uma nova função Que é você colocar aqui e editar o patch por aqui ó Só que infelizmente esses aqui mais antigos não tá funcionando essa função né Que era pra ter uma atualização pra eles Só que não tá funcionando Então é isso galera, é o... Qualquer coisa aí comentem aí, se vocês quiserem o link ou... Algo do tipo, eu vou deixar na descrição aqui Se inscrevam no canal, tamo junto, falou E aí E aí Vamos lá.